Salve, salve galerinha linda aqui do YouTube, passando aqui pra deixar o make-off pra vocês que eu prometi Tá pensando que gravar é brincadeira, né? Pensa que só porque tá de trás da câmera não tem erro Deixa aí pra vocês os melhores momentos, prometo que vocês vão se divertir Então galera, não se esquece, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixa o seu like É muito importante pro crescimento do canal Fica aí com os melhores momentos do nosso make-off, foi! Salve, salve galerinha massa! Sabadão aí na área Dia de fazer uma limpeza nesse laguinho, o laguinho ficou meio feoso E hoje é dia de a gente fazer uma limpeza, a água ficou vermelha Então, oxi! Participação especial com o Maestro TV Que? Ô Renato, e aí mano, como é que tá? Tudo bem com vocês? Valeu, meu, tô sem desconto pra o jogo de amanhã, que eu passo a língua aqui Vai ser difícil ganhar esse jogo, hein? Mas eu sou o Mengão, isso aí que vai dar certo, a gente vai ganhar isso, a gente lá Tô mínimo com 3x0, hein? É isso! Pra trás é mais massa Não, se cair, bota pra frente aí Se eu descer e nascer vai ficar parha, mano Tá mais assim, se quiser só ficar parha Galerinha vai bater aqui o pezinho só nas manhas E aí, como é que bota o pezinho, mano? Já tá montado, tá tomando Ó, já tá gravando, mano Tá gravando já? Já Salve, salve, salve galerinha marota Então hoje é sabadão Sete da manhã Vai fazer um vídeo aqui Poxa, aí embaixo, aí embaixo E aí, como é que eu vou ficar aí? Como é que eu vou ficar aí? Ah, velho Isso, só tem vídeo de peixe neste canal Aí, rapaziada Só tem vídeo de peixe E aí, meu mano? Vídeo de peixe? Um, dois, três Vídeos onde é de que, meu mano? É de peixe não, né, irmão? Ah, então tá bom E aí, meu irmão Eu metei a risada Eu metei a risada Essa aí foi boa, mano A risada tinha um paraquedas Tinha um paraquedas Alguma coisa, mano? Não falava nada Eu acabo de filmar com a camadação Opa, de tudo mais um pouco Fazendo aquele vlogzão insano Tá aí o meu, mano, Renato Alves Já vou gravar Vamos filmar o nosso lagamazão Opa Fazer aquela trilha insana E aí, meu irmão E aí, meu irmão O negócio é a posição da câmera Fala aí, mano Vídeozão insano No canal E aí, irmão Não é vídeo de peixe não, né? Eu saio Como é a dica, o que, hein? E aí, galerinha Gostaram do make-off? Em breve a gente está trazendo muito mais para vocês Tá pensando que é fácil? Não é fácil não, galerinha Então, ó Se inscreve no canal Dá essa força aí pra gente É de graça, galera É só apertar nesse botãozinho Vermelho aí Se inscreve E você vai estar ajudando bastante O nosso canal Que seja bom Então, muito obrigado E fica aguardando os próximos vídeos E aí, meu irmão